Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Aqui é o Alisson Rodrigo do canal Alisson Eletros e Refrigeração. Amigos, estou aqui com a centrífuga da marca Miller. Podem ver, a centrífuga bem conservada, né? Uma centrífuga bastante comum e muito utilizada. Amigos, mas qual é o problema dela? O problema dela é que ela não está ligando. Mas, Alisson, qual é o funcionamento dela? O funcionamento dela é o seguinte. A gente tem uma travinha aqui que a gente abre a tampa, certo? Então, a partir do momento que a gente fecha aqui, ela tem que ligar. Ou seja, ela tem que começar a centrífugar a roupa. Mas ela não está fazendo isso, amigos, tá? Peço para você ficar ligadinho no vídeo até o final, que eu vou ensinar para vocês aonde está o problema e como resolver este problema, ok? Fiquem ligadinhos aí. Mas antes, queria pedir para vocês se inscrever no canal, deixar o seu like e também deixar o seu comentário concernente a este vídeo ou sobre qualquer eletrodoméstico, ok? Então, vamos lá. Amigos, podem ver a centrífuga da marca Miller, tá bom? Essa centrífuga aqui, que nem eu acabei de dizer, é uma centrífuga muito comum, tá? A cada 10 pessoas, eu acredito que 8 pessoas têm uma centrífuga dessa, tá bom? Ela já está na tomada, podem ver, né? Já está na tomada. Então, amigos, para ligar ela agora, o que a gente tem que fazer? Apenas fechar a tampa. Tá vendo? Fechei? Mas nem fez barulho que ligou, né? Muito menos rodou. Então, o problema dessa centrífuga é que ela não está ligando. Amigos, o primeiro passo aqui agora, né? Para a gente descobrir o defeito dessa, eu sempre falei em outro vídeo que a gente tem que abrir a parte do pezinho, certo? Mas o problema dessa, amigos, não é problema elétrico, tá? Não quero me alongar muito no vídeo aí, porque às vezes ninguém vai assistir. Mas o problema dessa centrífuga não ligar não é problema elétrico, tá bom? Mas por quê? Porque às vezes, amigos, às vezes é o cabo de alimentação, às vezes é o interruptor, às vezes é o motor, às vezes é a bobina ruim, né? Às vezes é algum fio partido ali dentro, mas nesse caso não é, tá bom? Eu vou ensinar o macete para vocês. O primeiro passo, amigos, é retirar da tomada. Deixa eu tirar aqui. Tirei da tomada. Então, agora eu vou virar. Deixa eu ver. Não precisa virar de ponta cabeça por enquanto, tá? O que a gente vai fazer agora? A gente vai tirar esses parafusos aqui, ó. A gente vai tirar esse, esse aqui, e tem mais outro aqui, ó, tá? Então tem três parafusos e três parafusos ali. Mas aqui embaixo, aqui, tem mais dois, certo? Aí depois a gente vai ter que virar de ponta cabeça. Mas a princípio vamos tirar apenas esses parafusos que eu acabei de falar para vocês. Então vamos retirar esses três parafusos que eu tinha falado para vocês, ok? Esse aqui, né? Aí só tem um probleminha, amigos. Esse parafusos aqui está um pouquinho podre, tá? Então depois eu vou ter que passar uma broca nele ali para ele sair, tá bom? Vamos ver se aqui também está podre. Esse aqui está podre, mas ainda está saindo, certo? Beleza, amigos. Dois, né? Porque é um que é podre. Agora virar de ponta cabeça, colocar uns porrinhos aqui embaixo, né? Não vai acontecer de riscar ela. Melhor. Tinha falado desses dois, né, amigos? Está certo, esses dois aí tem que tirar mesmo. Mas vai ter que tirar também o pezinho, porque para trocar essa peça a gente vai precisar liberar ali em cima. Ou melhor, tirar o pezinho dela. Lembrando, amigos, aqui é parafuso Philips, tá bom? Parafuso Philips. Agora, amigos, eu vou dar uma pausa no vídeo aqui para mim retirar aquele outro parafuso que está podre. Mas como tira um parafuso podre? É só pegar uma parafusadeira, uma furadeira e colocar uma broca, né? Uma broca, vamos dizer assim, de 5 milímetros, 3 milímetros e meter a broca ali que ele sai, tá bom? Amigos, prontinho. Já retirei aquele parafuso, né? Deu um pouquinho de trabalho, mas saiu. Agora é só puxar a parte de cima aqui, ó. Está vendo? Saiu. Prontinho. Essa aqui é a parte de cima dessa entreta. Amigos, o problema está aqui, ó. Está aqui, ó. Nesse ferrinho aqui, ó. Tá? Mas, olha só, qual que é o funcionamento desse ferrinho? Eu vou pegar a parte de cima dessa entreta só para mostrar para vocês, ok? O funcionamento dele é o seguinte. Imagine que essa parte aqui que está o ferrinho é ali atrás, certo? Ele sobe aqui. O que acontece? Ele vem aqui reto e a tampa tem que abraçar ele. A partir do momento que a tampa abraça ele, quando você vai fechar a tampa, o ferrinho automaticamente levanta. O nome desse ferrinho é a haste, tá? A haste levanta e aciona o interruptor e libera o freio. Aí sim a centrífuga começa a rodar. Mas, mas como está podre, né? Como vocês podem ver, quebrou a outra parte. E eu vou pegar aqui uma boa para vocês verem aqui, tá? A diferença. Olha só. Ele era assim, ó. Tá vendo? Isso aqui está quebrado, ó. Então, amigo, a gente vai ter que fazer a substituição da haste. Aí para quem já quer sair do vídeo, eu aconselho a não sair porque não é simplesmente colocar aqui não, tá? A gente tem que retirar lá embaixo pelo interruptor, né? Aí fazer o serviço completo, tá bom? Então, eu só espero que vocês tenham entendido essa questão. Ele vai aqui, ó. Tá vendo? Daí ele entra aqui dentro. Aí quando você vai fechar a tampa, automaticamente essa parte, essa parte da tampa desce. E essa aqui sobe, né? No caso, ó. Ela sobe flexionando essa haste aqui, beleza? Então, agora nós vamos virar a centrífuga de cabeça para baixo, né? E abrir a parte de cima agora, tá? Vamos tirar esses parafusos aqui agora, tá bom? Lembrando que tem três parafusos Phillips também, amigos. Três parafusos Phillips. Vamos tirar agora. Para a gente colocar ele, não é muito fácil, tá? Você tem que fazer o quê? Você tem que tirar o interruptor. Tá vendo? Tem um interruptor aqui. Tem quatro parafusos. Um aqui, um aqui. Um ali. E o outro aqui, certo? Então, a gente vai retirar agora o interruptor, certo? Me desculpe aí se a câmera balançar que eu estou segurando a câmera. Com a mão aqui, né? O parafuso já está solto. Amigo, já retirei os quatro parafusos do interruptor, tá? Se você quiser tirar o cabo de freio, tirar também aqui a... Vamos dizer assim, o cabo de alimentação aqui, beleza? Mas eu vou tentar retirar sem precisar tirar essas outras coisas. Olha, ele já até saiu já, tá vendo? Então, eu vou jogar no lixo agora. E a outra parte já saiu, certo? E eu estou vendo aqui, ó, que eu vou ter que trocar uma outra pecinha aqui, ó. Tá? Essa pecinha aqui é uma alavanca, certo? Como quebrou a pecinha, quebrou até a alavanca. Então, a gente agora vai fazer a substituição da haste e dessa alavanquinha aqui. Escolheu o celular aqui no meu colo. Então, amigos, ó, já peguei a pecinha, a gente vai trocar, né? A alavanca. Não tem segredo, ó. Você vai tirar dali do suporte do interruptor. Ó, tirei do suporte, certo? Lembra que tem que colocar do lado certo, do mesmo lado que você tirar, tá? Tirei, fácil. Agora é só encaixar a outra parte aqui no cabo de freio, como eu tirei, e colocar. Prontinho, essa parte está certa. Agora, amigos, o próximo passo é atravessar a haste de lá pra cá, tá? Vou pegar a haste aqui agora. Vou fazer a instalação do mesmo, tá bom? Vou tirar essa borrachinha que já tá aqui. Aí, amigos, ó, pra colocar, é simples. Você vai pegar aqui, ó. Você vai virar assim e atravessar lá. Ó, vou virar e atravessar. Deixa eu ver. Aí, depois, você vira aqui de novo, ó. Lembrando que ela tem o lado certo, ó. Ela tem que ficar com essa parte aqui pra baixo, tá vendo? Ó, já está lá conectado, certo? Então, agora, vou virar de ponta cabeça e vou conectar essa parte aqui no interruptor. Agora, amigos, eu vou ter que tirar o cabo de aço aqui pra ficar melhor, tá bom? Porque pra fazer o vídeo eu tenho que explicar certinho pra vocês. Tá joia? Deixa eu tirar o cabo de aço aqui pra ficar mais fácil. Beleza, tirei o cabo de aço. Agora, amigos, você vai conectar, ó, a haste... Vai conectar aqui, ó. Ela tem que ficar assim, ó, tá vendo? Então, você vai encaixar aqui dentro, ó. Deixa eu erguer mais aqui porque não tá dando pra ver direito, né? Ó, você vai conectar cada lado. Tá vendo? A haste, ela é uma ponta pra cá, uma pra cá. E aqui tem dois furos, então tem que ficar uma ponta pra cá e uma ponta pra cá, dentro do furo, tá? Eu acho melhor até colocar solta mesmo. Deixa eu ver aqui. Lembrando, amigos, eu tô... Eu tô... É porque gravar e fazer ao mesmo tempo fica um pouquinho mais difícil, né? Ó, um lado eu encaixei, agora o outro lado. Deixa eu ver. De um lado eu encaixei, vamos ver se o outro vai agora. Prontinho. Agora eu vou colocar aqui, ó. Prontinho, encaixei. Agora, o próximo passo, amigos, é colocar o que eu tinha tirado lá. O que eu tirei? Eu tirei o cabo de freio, tá? Vou colocar o cabo de freio agora. Do mesmo jeito que eu tirei. Vou colocar uma pontinha ali embaixo. Daí não vai dar pra vocês verem. Mas na hora que vocês abrirem a centrífuga de vocês, vocês vão ver como que o cabo de freio vai estar, né? Então vocês vão ver que não vai ter muito segredo pra instalar o mesmo, né? Então, beleza. Agora que eu faço o passo é puxar, né? Pra cá, ó. Puxar pra cá. Aí, agora sim. É a parte mais fácil. Qual a parte que é? A parte agora é colocar os parafusos que a gente tirou do interruptor, certo? Já coloquei os quatro parafusos Philips. Agora vamos encaixar a fiação que a gente tinha tirado, certo? Um aqui. E outro aqui. Esse interruptor aqui, amigos, ele é de quatro pinos. Então tem que prestar atenção em qual que vai apanhar. Você não pode colocar os dois do mesmo lado, tá vendo? Um tá vindo do cabo de alimentação aqui. E o que tá vindo com o motor já tá reto aqui, ó. Tá, então eu só tenho um jeito de colocar. Beleza? Agora eu vou virar ela pra gente já fazer o teste. Amigos, já está montado, certo? Aqui está a haste. Pra fazer o teste dela, amigos, é só a gente puxar pra cima aqui, ó. Quer ver? Eu vou posicionar o pé aqui só pra gente ver, ó. Olha só, tá rodando já. Muito cuidado fazer esse teste aberto. Tá, beleza. Então funcionou. Agora o próximo passo é fazer a montagem da parte do pezinho e também da parte de cima, amigos. Não tem segredo nenhum, ó. A tampa, né, a parte de cima só tem uma posição. Você só tem que lembrar de colocar essa haste nesse lugarzinho que eu vou mostrar pra vocês agora. Tá, ó. Tá vendo, ó. Ela tem que entrar naquele buraquinho lá, certo? Deixa eu colocar o dedo aqui pra vocês verem. Ó, bem aqui, ó. Ela tem que posicionar aqui. Tá, ela entra aqui dentro, ó. Ela vem daqui pra cá, certo? Então, a partir do momento que você posicionar, Colocou a tampa também, já era. Tá bom? É, eu vou montar aqui já o parecer pra vocês. Prontinho. Já está montado, amigos. Agora é só a gente fazer o teste drive, certo? Então, ó. Podem ver. Não sei se vocês vão conseguir ver daí, né. Tá vendo aonde ela tá vindo ali? Quando a gente fecha lá, ela ergue. Não vai dar pra ver certinho. Mas quando fecha, ela ergue. Vamos ligar ela. Prontinho. Aí, tá vendo? Escutem o barulho. Isso aí é um barulho que ela está em perfeito funcionamento, tá bom? Então, opa, deu uma viradinha aqui. Mas está em perfeito funcionamento, amigos. Então, é isso aí. Eu espero ter ajudado vocês aí na solução deste problema. Amigos, eu espero ter ajudado vocês aí na solução deste problema, desta centrífica. Lembrando uma coisa muito interessante. Não são todas as centríficas que trabalham com essa haste, tá bom? É mais a marca da Miller, é um pouco mais antiga, né? Porque tem umas que trabalham com timer, tem uma que trabalha com alavanca, né? Que tem uma haste também, mas é diferente, tá? E lembrando uma coisa interessante. Se ficou alguma dúvida concernente a este vídeo, deixe aí nos comentários que a gente vai estar respondendo vocês o mais rápido possível, tá bom? Queria pedir pra você, mais uma vez, se inscrever no canal, deixar o seu like também pra nos ajudar. Amigos, se tiver alguma dúvida sobre outro eletrodoméstico, pode deixar também nos comentários aí, tá? Que a gente vai estar respondendo vocês o mais rápido possível, tá bom? Então, agradeço em ter você aqui, mais uma vez, no canal Alice Eletros e Refrigeração. Tchau, tchau! Deus abençoe você e tua família!